Os municípios brasileiros que ainda não aderiram ao programa Criança Feliz vão ter a oportunidade de integrar o maior programa de visitação domiciliar do mundo. Para aderir, o gestor da assistência social deve acessar o sistema Redes Suas para preencher o termo de adesão e encaminhar o documento para aprovação do Conselho Municipal de Assistência Social. Atualmente, o Criança Feliz atende 2.910 municípios nos 26 estados brasileiros e no Distrito Federal e conta com mais de 1 milhão e 400 mil pessoas beneficiadas. Para integrar o programa, o município deve ter pelo menos um centro de referência de assistência social e 140 pessoas com perfil para utilizar o programa, inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal. O objetivo do Criança Feliz é aumentar os cuidados com a primeira infância. Obrigado. Obrigado.